Jornal da Manhã e Jornal da Manhã e Jornal da Manhã o guerreiro dos gramados foi cruzeiro esse apaixonado Tá na hora de falar do Cruzeiro no Rádio Esportes com o repórter Samuel Venâncio. Ô Samuel o Luxemburgo começando a montar o time hoje, ele que deu uma fala importante, muita repercussão ainda relacionada ao que disse o treinador Celeste, bom dia um abraço Samuel Bom dia Emerson Pansieri outro pra você Bom dia pra todo mundo que tá ligado aqui no Rádio Esportes da Itatiaia nos acompanhando em todas as plataformas, é o Cruzeiro você disse bem, uma fala muito importante eu já vou até chamar o Júnior Brasil aqui pra roda porque o Vanderlei ontem falou sobre vários assuntos, desmentindo lista de reforços e nem tem como pensar nisso não sabe nem onde vai tá o Cruzeiro onde vai tá o Vanderlei então ele tratou de desmentir esse que não tá pensando em jogador negociando com jogador pra este momento Cruzeiro tem um objetivo claro primeiro que é garantir a permanência na Série B falou que pro momento pra agora não tem necessidade de vir um diretor de futebol pra vaga do Rodrigo Pastana o próprio Vanderlei ele tá tocando aí muito bem o futebol do Cruzeiro tem o Ricardo Rocha diretor técnico então isso tudo tá no pacote Vanderlei Luxemburgo e claro que falou também sobre o momento vivido na Série B sabe que chance de acesso é bem reduzida teria que ter cem por cento de aproveitamento aí praticamente nesses dez jogos que restam na Série B mas eu quero te ouvir Júnior Brasil porque já destacamos isso aqui o Vanderlei foi responsável direto assim como o Filipão no ano passado pela recuperação do Cruzeiro na Série B e agora o Vanderlei e antes até eu tinha uma certa dúvida ah será que o Vanderlei vai voltar isso e aquilo e ele tá mostrando no dia a dia Júnior Brasil dando valor a base cuidando de todas as áreas do Cruzeiro que é um Vanderlei que tá querendo muito tá querendo ajudar o Cruzeiro já falou sobre isso e talvez seja o principal passo pra planejar a próxima temporada que é a permanência do Vanderlei ele inclusive voltou a falar sobre isso claro que tem algumas coisas pra serem acertadas mas dá vontade de continuar em dois mil e vinte e dois cê tem visto também um Vanderlei diferente querendo muito ajudar o Cruzeiro Brasil bom dia é dessa forma grande abraço Samuel pai Cieri amigos e amigas Samuel eu vejo o Luxemburgo primeiro focado é até diferente de outras situações ele hoje é respirando o futebol vinte e quatro horas parece um menino cheio de vontade olhando fazendo boas coisas como o que você destacou a questão da base isso é muito importante a base ficou aí é relegada a quinto plano e com ele ele tá olhando acompanhando vendo estudando olhando quem vai ter a oportunidade isso é fundamental e tá um Luxemburgo Panceiro muito pé no chão quando ele vira e fala olha não tem que sair correndo atrás de um diretor que eu acho que depois vai ter que olhar assim com calma até pra planejar o outro ano e olha como ele pensa grande a altura do Cruzeiro Cruzeiro vai ter que se reinventar em muitos aspectos mas quando ele fala eu quero um time de série A na série B e isso foi falado inúmeras vezes e a diretoria nunca entendeu isso você tem que ter a qualidade não adianta vou tô indo pra série B eu vou pegar vou ali no MMA vou buscar onze brigadores e pôr eles pra jogar não é isso a qualidade supera qualquer outra questão você tem que ter sim pra agregar um perfil de jogadores que tem uma condição física não há dúvida quanto a isso mas você tem que buscar qualidade sempre e o Luxemburgo ele tem sido vital para o Cruzeiro para o Cruzeiro para o Cruzeiro Brasil Samuel o Luxemburgo me parece com fome de vencer o Luxemburgo que venceu tudo na carreira tem uma história vitoriosa e grandiosa também no futebol ele perdeu um pouquinho essa vontade em certos momentos agora não ele chama essa responsabilidade e quer queira quer não é um escudo também pra presidência porque o que que acontece ele tem muita experiência na bola e tava faltando um pouco dessa experiência na gestão do futebol que que o Luxemburgo fala peraí gente Pedrinho cê tá comigo? ô cê tá comigo? então deixa que nós vamos organizar isso aqui eu vou até ir um pouco além daquilo que você disse quando você fala um escudo pra diretoria eu acho até que a coisa é muito maior porque ele é o cara que abriu o canal com o principal investidor exatamente que confia no Luxemburgo e o Luxemburgo confia no Pedrinho BH isso provoca uma sintonia e uma sintonia que vai gerar efeitos positivos para o clube desde que o presidente deixe essa dupla trabalhar Samuel é isso e ele presidente resolva os outros problemas como por exemplo os salários atrasados sobre a preparação pro jogo contra o Coritiba Cruzeiro treina a tarde e o zagueiro Eduardo Broc está conosco aqui no Rádio Esportes o Broc falando sobre justamente o assunto que a gente tava comentando a chegada do luxo ao Cruzeiro e também de certa forma uma melhora defensiva hein Broc bom primeiramente como eu já disse em outras entrevistas a chegada do Luxemburgo trouxe um entendimento melhor também do jogo mas eu acho que foi da equipe toda em si tá não é única exclusivamente da dupla de zaga mesmo que na minha concepção estamos fazendo um bom trabalho e o Ramon na zaga a gente conseguiu reduzir bastante números de gols sofridos não tivemos derrota jogando junto então isso é importante também pra competição o Ramon é um grande zagueiro cara é um prazer tá atuando do lado dele também e fico feliz de ter tido essa melhora porém sabíamos que o início do campeonato não foi muito bom e teríamos que reverter isso mas eu acho que o que o que realmente fez com que a gente melhorasse esse número de gols sofridos foi o entendimento de toda a equipe de de jogar taticamente defensivamente né então isso ajudou bastante com a ajuda dos volantes laterais beiradas e atacante ajudando a marcar eu acho que isso é uma soma de fatores que fizeram com que a gente tivesse essa melhora defensiva e procurar sempre né a cada jogo a cada semana de trabalho minimizar ainda mais os erros e melhorar o resultado Brock também falou sobre o próximo compromisso duelo com Curitiba e se ainda dá pra sonhar com acesso à elite bom eu acho que temos ambições né cada jogador tem sua ambição aqui fora que ainda temos que falar que é possível atingir nosso objetivo é difícil mas é possível então nós vamos pra lá pra vencer as pessoas que acham que a gente não tem condições de vencer esses jogos não com certeza não estão vendo as nossas partidas porque o nosso time tem bastante qualidade bastante condições quando enfrentamos times do G4 sempre a equipe se portou muito bem e eu não tenho não tenho dúvida que na próxima partida contra Curitiba a equipe vai se mostrar de novo muito bem e vai elevar o número de o jeito de atuar o nível de atuação vai elevar com certeza pra enfrentar uma grande equipe sabemos a dificuldade do jogo e vamos a esse jogo pra enfrentar essa grande dificuldade que é o primeiro colocado mas que o Cruzeiro chega muito forte nessa partida e eu leio o jogo quando estava em casa mas claro agora com o tempo o Luxemburgo também vai passar os pontos fortes fracos o que a gente vai enfrentar e aí sim a gente vai se preparar da melhor forma pra neutralizar os pontos fortes e tentar atacar os pontos fracos da equipe então eu tenho certeza que o Cruzeiro vai chegar muito bem nessa partida forte e com condições e que já mostrou que quando duela contra times do G4 tem plenas condições de vencer e vamos com esse intuito de vencer lá em Curitiba muito bem amém Eduardo Broch é jogo importante pro Cruzeiro sexta-feira estaremos lá Couto Pereira em Curitiba às nove e meia da noite o coxa que empatou com o Remo na segunda-feira lá em Belém no Pará neste treinamento de hoje à tarde o Vanderlei deve começar a montar a equipe tem hoje à tarde e amanhã pela manhã nenhum problema a princípio de lesão ontem foi uma atividade mais leve pra quem jogou contra o Brasil de pelotas e hoje todo mundo deve estar no campo fica a dúvida quanto ao Romulo se ele vai reaparecer vem fazendo trabalhos internos nos últimos dias por causa de desgaste muscular e o Norberto que ainda não treinou com bola ele que segue se recuperando de um estiramento que sofreu naquele jogo contra o Confiança logo na abertura do retorno e de lá pra cá perdeu oito jogos o Norberto que tem sido opção pro Vanderlei e quando voltar vai ser opção na lateral direita até em cima disso como no domingo o Cruzeiro tinha o Cáceres e teve que substituir ontem treinou com o profissional teve que substituir o Cáceres e o Rodolfo aqui entrou ontem o Riquelme que tá se destacando no time sub-20 ele treinou com o profissional mais uma vez na toca da raposa dois volante Breno também garoto Vitor Roque do sub-17 goleiro Otávio também mas quem sabe o Riquelme podendo ser aí a opção pro Vanderlei do Xemburgo pra este jogo diante da equipe do Coritiba pra não ficar sem lateral direito no banco de reservas vamos acompanhar então o Emerson Pansieri a última atividade última não penúltima a última é amanhã antes do duelo com o Coxa é o líder pela frente nesta maluca Série B Pansieri 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 Pansieri